Música Passou o dia dos namorados, é festa, alegria? Vamos pro sorteio! Hoje, nesse momento que a gente tá gravando, quinta-feira dia 11, como a gente prometeu, o sorteio, esse programa é gravado, você tá entrando no ar na segunda-feira, já passado, é a semana que já passou, o dia dos namorados, mas é o sorteio. Sorteio, como é que era? Como é que era pra participar do sorteio? A cada 500 reais em compra, o cliente adquiriu um cupom pra concorrer a essa linda sexta, maravilhosa sexta, e que vamos sortear agora, né? Bastante gente, comprou e agora, atenção, rufa o tambor aí, vamos sortear. Peraí, meu Deus, quero levar, chacoalha bem, pega lá de baixo, chacoalha de baixo, chacoalha de baixo, rufa lá de baixo, Eni, é o primeiro nome, não vamos botar o sobrenome. E o final do telefone dela, 7168. Ela provavelmente é daqui da nossa região? Ela é do Rio Grande do Sul, mas tem apartamento de veraneio aqui. Aqui. Então, de novo, Eni, o número final? 7168. Ganhou esse presentão bacana, olha que legal, pra curtir um pós-dia dos namorados, sempre vantagens, além de preço especial, relação de custo-benefício excelente, aqui na Estofados Classe A. Aqui fica onde? 3ª Avenida, 1550. Telefone? Esquina com a 2970, e o telefone é 3363 0583. Sempre com muitas vantagens, porque é de fábrica, é sob medida, e venham, não é? Venham! São três suítes, sala ampla para dois ambientes, sacada fechada com sistema reiki, também churrasqueira a carvão, aqui tem lavabo, esse aqui é o Érico Veríssimo, da LFJ, será entregue agora, em julho. São as últimas unidades com preço especial, alto padrão de acabamento. Ligue 473361 5317. Últimas unidades com preço especial. Érico Veríssimo, lindíssimo, venha! É só isso? Não, ele fala mais também. É nóis na fita, Disneylândia Brinquedos, olha só, cara. Tá chegando o filme, atenção meninada, Disneylândia Brinquedos, é sempre novidade, uma mais nova do que a outra, novidade nova, tá? Passando aqui pelos corredores, sempre tudo que há de bom e de melhor. Ó, esse aqui falou também agora, ó. Esse aqui é os Minions, tá? Também tem essa novidade aqui, você já conhece Lego, mostra as caixas de Lego. Mas agora tem a novidade, tem o Lego Architecture aqui também, mas agora tem Mega Blocks, Mega Blocks Call of Duty, Dirty, né? Também tem lá embaixo o Mega Blocks dos Minions. Muito show de bola! Lembrando que a Disneylândia sempre tem muitas promoções, loja em Itapema, tem essa loja aqui na Meia Praia, e tem a loja em Balneário Camboriú. Olha essa parte aqui do Mega Blocks, olha aqui, ó. Mini Figury, olha que... Puxa, e os preços muito bacanas, né? Olha ali, ó. Não precisa dizer mais nada, né? Só bota umas musiquinhas legais aí, mostra a imagem aí. Essa loja aqui na Nereu Ramos, 3365 esquina com a 222, com a rua 222, com fone 3268-2292 na Meia Praia. Então é só na festa e na alegria, Disneylândia Brinquedo! Rede de Proteção, procure por excelência na prestação de serviços, normas, credenciamento e certificação. Procure por Instalo, Rede de Proteção, 3368-0532. Grupo Eliana, é claro, sempre trazendo grandes oportunidades para você, diz aí, Duda. Temos TV, internet e celular, a partir de 212,80 mensais, tudo incluso na mesma fatura. Procure qualquer loja do Grupo Eliana, é claro, é esta loja aqui no centro de Itajaí, com fone 3348-8888. É você quem faz o agora! Correndo para avisar para vocês, que para quem está fazendo uma academia, fazendo não, né? Porque ela está pronta, mas para quem está treinando, para quem está curtindo uma dieta, saúde está aqui. Chega perto aqui, escondidinho, Chef Ricardo, carne com batata doce, frango com batata doce, 0% lactose, 0% glúten. É a linha Fitness, R$ 13,90. É saúde para você! Também tem toda essa linha aqui, gerbole, não contém glúten, né? Barra recheado com frutas vermelhas. Aqui também, ó, sem glúten, sem lactose, 100% natural, saudável, lasanha, sopa de frango, empadão, alimento sem glúten. Olha aqui, hambúrguer, hambúrguer de carne com soja, 100% natural, sem glúten, maravilha! Olha só, um prato feito aqui, uma refeição prontinha, salmão grelhado, também, é delícia, né? Panqueca, escondidinho, são diversas as formas de você manter a sua saúde. Para quem está fazendo aí uma dieta, emagrecendo como eu, ficando esbelto, bonito, vou abrir aqui para mostrar mais opções para você. Olha só que bacana! Para você que não tem pressa, não precisa ter pressa para consumir o produto, pão integral sem glúten, disco de pizza sem glúten, pão com aipim, bolo com laranja, bolo inglês, tudo isso daí, congelado para você, e tudo opções de produtos sem glúten. Então são várias as opções para você manter a sua saúde, tá? Então, especialinete.com.br, no centro da cidade, 33638100, a sua tela entrega, então são especialidades e exclusividades que você só encontra aqui, está esperando o quê? Vamos correr, vamos correr, vamos correr, combustível com procedência garantida, e preço bom aqui na nossa região, para economizar, está aqui no Posto Sofia, e Posto Sofia traz agora a parceria Mister Óleo Auto Center, troca de óleo, suspensão e freio. você pode fazer uma checagem de 40 itens gratuitamente. Venha fazer um orçamento sem compromisso, troca de óleo com óleos originais, ótimo atendimento e excelentes preços. Posto Sofia na Oswaldo Reis 2840, na Praia Brava, 33486856 e 3361-7985. Economia está aqui, Posto Sofia Mister Óleo. Há mais de 28 anos trazendo requinte, beleza e qualidade. Conheça Beto Persianas na Alvin Bauer 556 Sala 1. Acesse betopersianas.com.br. Com o orgulho que trazemos aqui no Shop Mais, esta empresa que é sucesso aqui em nossa região. VRP Premium, Válvulas Redutoras de Pressão. Está aqui o responsável por este sucesso, Luiz Padilha. Luiz, então, me ajude a entender qual é a chave desse sucesso e qual é a solução que a VRP Premium traz para os construtores, os síndicos, o que é a válvula redutora de pressão. Márcio, nós conseguimos fazer um produto que venha a agregar à sociedade. Primeiro que nós pensamos na sustentabilidade. Então, é um produto que hoje se reaproveita praticamente tudo que nós emitimos, nós geramos economia dentro da empresa, nós nos tornamos uma empresa reconhecida nacionalmente, porque é a única válvula que reduz verdadeiramente a pressão nas tubulações, elimina o golpe de arete e reduz o consumo de água nas edificações acima de 10 pavimentos. Para o melhor entendimento, o que é esse golpe de arete? É um golpe excessivo nas tubulações. Quando está frio, é normalmente a tendência de romper as tubulações. E quando esquenta, também é uma tendência. Então, qualquer golpe a mais, um pouco de força a mais, gera um desconforto, gera um consumo a mais de água. Então, a válvula redutora que nós desenvolvemos é a única que é automática e é um produto diferenciado do mercado brasileiro e mundial. Isso também tem alguma relação com aquele momento, às vezes, quando a gente vai abrir uma torneira e sobra água, dá um susto de jato de água forte? Exatamente. A válvula, a função dela é reduzir essa pressão na tubulação, é eliminar esse golpe, eliminar esse excesso de desperdício de água. Então, esse produto que nós desenvolvemos foi reconhecido a nível nacional. Hoje, estamos entre as 22 empresas mais inovadoras do país. Ok. Quanto tempo de mercado a VRP Premium? Dia 25 de maio fez 10 anos. Nossa empresa hoje é uma empresa nova, mas com uma experiência muito grande de mercado. Então, é um produto que tem se destacado a nível nacional. Hoje, as maiores construtoras do Brasil usam nossos produtos. Os grandes condomínios dos grandes centros também têm a usar nossos produtos. Hoje, a Marinha usa nossos produtos. A Sabespra de São Paulo usa nossos produtos. Então, hoje, nós somos uma empresa reconhecida. E isso é muito importante porque traz o nome de Balneário Camboriú ou leva o nome de Balneário Camboriú para todo o país. E também tem a informação de que há uma alçada americana? Exato. Nós fomos agraciados por um projeto do Estado de Santa Catarina e fomos escolhidos entre milhares de empresas com uma das empresas para colocar uma sede nos Estados Unidos. Hoje, nós temos uma sede na cidade de Miami para atender o mercado americano e o mercado europeu futuramente. E quem consome do serviço da VRP? Então, são os construtores e também quem está aí numa necessidade de reforma, os síndicos, aquele cidadão que tem a sua casa e algum problema, ele pode estar, então, chamando os serviços da VRP e também para manutenção? É, o que acontece é o seguinte, a maioria dos síndicos não tem conhecimento do que é uma válvula e qual a função. Então, agora eu vou explicar o seguinte, um pouquinho do que é uma válvula. Quando você percebe que está consumindo muita água, quando você percebe que tem vazamentos, quando você percebe que alguma coisa não está de acordo, nos procure. Entra no site, acesse o site da VRP Premium e vai ter muitas explicações do que é a possibilidade de gerar menos consumo de água no seu prédio, o geral, o porquê que está errado, o que está errado. Então, a nossa válvula foi finalizada, foi concluída, foi produzida para a finalidade de condomínio. Então, acima de 10 andares, é obrigado a ter uma válvula redutora de pressão que reduz a pressão, que reduz o golpe de arete e gera economia de água. A economia está aqui. Acesse vrppremium.com.br, está localizada aqui na Rua Pernambuco, 58, no bairro dos estados Balneário Camboriú, com o fone 473367-7773. VRP Premium, válvulas redutoras de pressão. O alto padrão está aqui. Ciaplan apresenta o Boulevard Brasil. Entrega para maio de 2016. Um apartamento por andar, três suítes, três vagas privativas de garagem. Ciaplan.com. Roberto Terraplanagem, 40 anos de experiência no ramo da terraplanagem. 3360-6015. Acesse robertoterraplanagem.com.br. Na Sol Motos, você conta com serviços rápidos com trocas expressas de óleo e pneus. Marginal Leste, 1740, esquina com a Rua 2448. Mr. Pet, com serviços de banho e tosa, consultor veterinário e encomenda de cães e gatos. 4ª Avenida, esquina com a 1500, anexo ao Posto Shell. Fone 3268009. Dimensão, automação, áudio e vídeo atendendo em toda a nossa região, não é Arthur? Isso mesmo, Márcio. Estamos aqui em Itapema, em mais um empreendimento da J-Russe, onde nós encontramos um edifício todo automatizado, com sistemas de segurança, de controle de acesso por biometria e aproximação de cartão, sem contar nas duas guaritas, uma interna e outra externa, e todo o prédio automatizado, com som ambiente em toda a área comum, automação de iluminação, assim como som ambiente aqui na área de piscina. Ainda contamos também com uma sala de cinema completa. Enfim, soluções para o seu empreendimento. Acesse dimensiosc.com.br Móveis Bom Jesus e Almeida Bonato Arquitetura. Soluções em móveis sob medida, reformas e execuções, com personalização de ambientes residenciais e comerciais, de acordo com as preferências e necessidades do cliente. Pensou iluminação? Pensou ilustres? Produtos exclusivos para projetos personalizados. Ilustres, presente nos melhores projetos. Natur. Pisos e revestimentos em madeira maciça e todos estobag. Rua 31110, número 31, esquina com a 3ª avenida. 3367-6700, naturpisos.com.br Tá prontinho esse apartamento? É grande, mostra a adega aí, ó. Mobiliado, decorado e equipado. É um apartamento prontinho pra você. Olha só o luxo, papel de parede, teto com rebaixamento em gesso, sofá, tapete, móveis sob medida, cinco pontos de ar-condicionado. Vai correndo lá pros quartos. Vai lá mostrar. São três suítes, 126 metros quadrados de área privativa. Três suítes, três vagas privativas de garagem. É um apartamento aqui no San Marco da ERS Empreendimentos Imobiliários. A venda para você. Completo, completo. Condomínio só a R$ 450,00. Aspiração central, o rodapé 20 centímetros. Olha só, que bacana. Olha só essa televisão acoplada no roupeiro, muito bacana, não é? Este apartamento aqui, a venda por um preço especial, R$ 1.378.000,00, entrada e saldo em até 50 vezes. Você pode também escolher pelo financiamento bancário. Este apartamento lindíssimo, você tem que vir conhecer. ERSempreendimentos.com.br ou 9902025533662788. Volta pra mim aqui na cozinha. Olha que linda. Todos os elétrons da Brastemp. Você tem que vir conhecer. 250 metros da praia de Balneário Camboriú. ERS, venha! Instaladora São Leopoldo agora em novo endereço para melhor atendê-lo. Na 3ª avenida, número 732, próximo ao semáforo da rua 1500. Abrindo também aos sábados. 3367-0227. Derian Casa e Escritório. Banquetas, cadeiras, poltronas, arquivos, guarda-volumes, decoração e móveis em geral. 3367-1637. E o site é printhouseinfo.com.br. Dono da loja, o Júlio, enlouqueceu da cabeça. Comprou 2.359 unidades deste mouse ótico com cabo USB Max Print. Então a unidade a R$ 9,90. Só R$ 9,90. Venha correndo R$ 9,90 o mouse. Olha, outra super promoção. Tôner, tá? Novo, compatível com HP. 35, 36, 85A. Só R$ 49,90 a unidade. E a recarga R$ 39,90. Venha correndo para aproveitar Rua José Francisco Bernardes, 370 Centro de Camboriú. Venha correndo! Assunto que interessa aos síndicos que nos assistem e também aos construtores da nossa região. Eu estou aqui com o nosso amigo e parceiro, o Aurélio Savinski, que é responsável, diretor da EBC Elevadores. Transporte vertical com muito sucesso. É isso aí. Nós temos expandido a cada dia. Estamos aí atuando no nosso mercado, na região de Balneário Camboriú, Santa Catarina, já há 16 anos no mercado. E graças a Deus, expandido sempre, sempre buscando novidades. E vejo até pelo layout, sempre trazendo renovação nos produtos. E não só na venda e na construção dos produtos, mas também na manutenção deles. Exatamente. O nosso grande foco sempre foi trabalhar com envolvimento em cima da segurança, porque, afinal de contas, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, mais seguro mesmo até do que o avião, em função da sua composição de todos os itens de segurança. Todos os produtos são feitos rigorosamente, seguindo a norma da BNT. Nós somos detentores de todas essas normas. A gente comprou para poder estar copilando e transformando isso efetivamente em funcionamento nos nossos clientes. E a gente sempre prima muito por essa questão da segurança, da renovação tecnológica. Temos buscado novas tecnologias para atuar nos equipamentos novos e nos já existentes que a gente mantém. A EBC produz? Sim. Nós fazemos, na verdade, nós produzimos a parte da estrutura do elevador. O projeto das novas cabinas nós fazemos e fazemos a montagem de elevadores, instalação de escada rolante, esteira rolante. Nós fazemos importação do produto direto e a instalação para os clientes. E temos também como nosso grande foco a manutenção e, consequentemente, os síndicos, os condôminos, onde nós apresentamos algumas tecnologias novas com inversores de frequência para ter um funcionamento macio nos elevadores. Temos o nosso sistema de comando hoje, a placa-mãe é uma placa da própria EBC, onde nós trabalhamos com o sistema serial. Esse sistema serial é um sistema de controle, onde ele controla cada ponto do elevador, cada andar, cada parada, a cabine. Então você, além de ter um novo layout com tecnologia, cabine com cantos diferenciados, com piso personalizado, com subteto personalizado, nós temos também o funcionamento do equipamento que está envolvido no sistema de comando, que é um sistema serial apenas com quatro fios. Técnica é o que não falta com a EBC Elevadores. Então, soluções em transporte vertical, você acessa ebcelevadores.com.br, que está aqui, sediada na rua 1500, número 963, no centro de Balneário Camboriú, com fone 473367-3000. Oi pessoal, hoje quem apresenta o programa aqui sou eu. Márcio, me fala da X60. Eu que vou te perguntar, eu estou pensando em comprar mais uma. Me lembra, eu estou sabendo que esse carro vende bem porque ele é bom. E por que ele é bom? Ele é bom pelo custo-benefício, hoje nós temos o X60, que é um carro motor 1.6, roda 16, duas opções com teto, a versão sem o teto solar, já vem kit bootmídia, câmera de res, sensor de estacionamento, DVD, Bluetooth, enfim, é um carro completo. E o preço? Eu quero comprar, eu quero saber do preço. Então, a versão VIP, ela está R$ 69,900, que é a versão com teto solar e acabamento em couro bege, e a versão Tallent, que é sem teto e a versão em couro é preto, está R$ 65,900. Vem pra cá. E a avaliação do meu carro usado, é boa? É ótima. Forma de pagamento aqui, aqui é assim, é uma loja que a gente não pede negócio, seja consórcio, financiamento, melhores taxas, a gente tem taxa zero. A gente também tem a venda pra portador de necessidade especial, pra você que tem a isenção, traz a documentação, aqui o negócio sempre é bom. Aonde que a gente está? Rodovia Oswaldo Reis, número 30, telefone é o 473366-7676. Essa é a Lifam Fratella. Churrascaria Boi Nobre, 18 anos de experiência, BR 101, quilômetro 138, número 10100, bairro Nova Esperança Balneário Camboriú, na antiga Casa Malman. Telefone 3398-4845. Na Durma Bem tem conjunto box, 138 Mola Pocket, só por R$ 990. Venha correndo aproveitar! Armazém do Colono, promoções semanais e eventos mensais. Venha conhecer quem valoriza sua saúde. Horário de atendimento, segunda a sexta, das 8h30 às 19h e sábados, das 8h30 às 15h. Modernize-se, o aluguel do seu imóvel com qualidade e segurança. Moderna BC, rua 2850, número 61, fone 3367-0128. Espaço Gourmet Eletros Premium, transforme sua cozinha em um espaço gourmet. 4ª Avenida 124, esquina com Malvin Bauer, fone 473361-0909. Vila Real Balneário Camboriú. E está aqui o momento de entrega do Residencial Eduarda. É a Top Art EP2 mostrando solidez. Mostrando que você que investiu na Top Art EP2 fez um bom negócio. Está aqui adiantado o momento da obra, sendo entregue o Residencial Eduarda aqui na Vila Real. Na mesma rua, o lançamento de mais outro empreendimento. Também a Top Art EP2 trazendo um empreendimento na Praia Brava. Outro empreendimento em Gravatá e outro empreendimento no Centro de Navegantes. Também ainda outro lançamento, novíssimo, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. A última unidade à venda aqui no Residencial Eduarda, com preço especial, uma condição especial. Então acesse o site aí na tela ou o telefone 473360-0160. Preço especial está aqui o Residencial Eduarda. Então acesse e confira a Top Art EP2. Água do Vale, piscinas e equipamentos oferece a você síndico, você empresário e você que quer mexer aí na sua casa, colocar uma piscina. Orçamento e projeto gratuito e teleentrega gratuita. Isto e muito mais no serviço diferenciado da Água do Vale, piscinas e equipamentos aqui na Marginal Oeste, 1065 e também em Balneário Pissarras. Piscinas e equipamentos e produtos químicos é na Água do Vale! Na Howen Baterias você encontra as melhores marcas do mercado e também atendimento a domicílio. Atendendo temporariamente no 9991-5166. Polo Esportes, mais de 2 mil itens esportivos e preços especiais para construtoras e condomínios. Avenida Brasil 999, sala 6, fone 3366-2912. Venha para a VO2 Max Academia. Planos a partir de R$ 59,90 mensais com horário livre. Rua Nepal 160, fone 3367-3573. O bom negócio imobiliário que você procura está aqui. Afari Imóveis. Acesse afariimóveis.com.br Não perca aquela feijoada quentinha tipicamente brasileira e deguste do melhor do Brasil. Todos os sábados no Sapore Especiale, feijoada a partir do meio-dia, em anexo ao Hotel Mercury. Sapore Especiale, este é o seu momento. RAC Empreendimentos, mais uma vez aqui visitando o apartamento modelo, que tem toda uma função, não é Douglas? É Márcio, a ideia principal de a gente ter mobiliado o apartamento é para que o nosso cliente, tanto aqueles que já compraram, aqueles que querem adquirir, tenham a ideia do que se pode colocar dentro do apartamento, facilitando assim a ambientação. Então é uma ferramenta tanto para venda quanto para auxílio dos nossos clientes. Esse apartamento está à venda também? Está à venda, porém a entrega dele tem que ser em 60 dias, porque eu tenho que terminar a venda e a conclusão de outros mobiliados acima. Estamos nos últimos dias para a entrega do empreendimento, e como é que está a negociação neste momento? Márcio, no caso desse apartamento modelo, nós temos uma negociação de forma especial também, mas eu sugeria aos clientes que dessem uma ligada e conversassem diretamente com o plantão de vendas, para a gente estar passando uma ideia e forma de pagamento. Telefone? 33615500. Não perca tempo. Hack! Agro Jardins Garden Center. Vasos importados com importação direta e melhor relação custo-benefício. Agrojardins.com Atenção você, construtor! Use mantas asfálticas Veda City. Manta asfáltica tradicional, que garante a impermeabilização do seu ambiente. Manta asfáltica com alumínio, que garante a impermeabilização e o isolamento térmico. Manta asfáltica transitável. Alta resistência. Todos os produtos com 5 anos de garantia. E para você, consumidor final, quebrou a sua telha? Dá uma olhadinha. Essa aqui é a fita multiuso Veda City. Olha que bacana. Então, venha fazer uma visita aqui na rua 2000, número 490. E você não precisa mais andar de guarda-chuva dentro da sua casa. Mantas asfálticas Veda City. Você conhece o Grupo Congel? Ele é o grupo de 5 empresas que trabalham com soluções para gestão empresarial, contabilidade, suporte em informática, consultoria e sistemas para gestão. Tudo o que a sua empresa precisa para crescer com conhecimento e confiança. Acesse grupocongel.com.br e encontre a solução que a sua empresa precisa. O preço é popular, mas o produto não é. Conheça a linha Fit da Prime Brasil. Alexandre, o que o cliente recebe na linha Fit? Márcio, linha Fit, apartamentos a partir de R$ 145 mil. É qualidade. É um luxo a preço acessível. Apartamentos com churrasqueira na sacada, porcelanato, empreendimentos com elevador. É Prime, preço e acabamento, Márcio. Acesse primeconstrutora.com.br e ligue 3360-0048. Linha Fit, Prime Brasil. Aquele tempero exclusivo e um preparo artesanal. Esse é o Gamelas e Panelas, trazendo um tempero brasileiro e caseiro. Com mais de 38 pratos frios, incluindo saladas orgânicas, in natura e cremosas. Além de mais de 45 pratos quentes, elaborados com tempero exclusivo. Há 17 anos atendendo em nossa região. Esse é o Gamelas e Panelas, tempero brasileiro. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Conheça a CLN Empreendimentos Imobiliários. Há mais de 8 anos, trazendo solidez, credibilidade e bons negócios. Acesse clnconstrutora.com.br Clínica Dr. Marcelo Rovares, Cirurgia Geral. Na Avenida do Estado, 1555 3º andar. Fone 3360-6470. Qualix Lave Lavanderia. O cuidado que suas roupas merecem. Especializar em tapetes, roupas do dia a dia e sociais. Coleta, lava e entrega. Lava seco e úmido. Fone 3361-7918. Acesse qualixlave.com. O Hospital de Olhos de Santa Catarina conta com os exames de ultrassonografia, ângel mais retino, biometria, campo visual, plástica ocular, paquimetria, graus por computador, microscopia especular, tomografia de coerência óptica, o OCT, além de cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia a laser. Avenida do Estado, número 2000, com fone 3367-0077. Acesse holhosc.com.br. Hospital de Olhos de Santa Catarina. O Hospital de Seus Olhos. Aqui no Ilha de Cime, a diversão é completa e garantida. Você tem uma sinuca, você tem aí a mesa de carteado e muito mais aqui na quadra do mar. Esse é o Ilha de Cime. A criançada pode se divertir aqui no playground. E também nesta quadra poliesportiva. Claro, toda a família vai curtir este espaço. Venha conhecer este empreendimento na quadra do mar. Apartamentos, um apartamento por andar. Apartamentos com 155 metros quadrados de área privativa, 3 suítes e 4 vagas privativas de garagem. Venha ao plantão na rua 3200-149-construtora-sauer.com.br. Esse é o Ilha de Cime. Autoescola Guia. A única na região do vale com todos os requisitos práticos e virtuais. Para a formação de um condutor. Pessoal altamente qualificado e treinado. Além de tecnologia à sua disposição. Fone 3361-5570. Especializado em mármores e granitos. Com orçamento sem compromisso. E excelente preço. Marmoraria Estelar Cascavel. 3367-4180. Um excelente negócio é com a Imóvel Delivery, na rua 1500, número 263, sala 1. Fone 356-1626. ImóvelDelivery.com.br. Livre-se do estresse, do trabalho, da semana. Procure qualidade de vida. Procure um lugar com muita paz, muito verde e tranquilidade. Sítios à venda direto com o proprietário no Rio do Meio, entre Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú. Com água natural, luz, fácil acesso, natureza rica e exuberante, grande área de mata preservada, documentação em dia. Lotes a partir de 2 hectares, com áreas planas e elevadas. Terrenos livres de alagamento. O cafezinho coado pode estar custando o dobro do que ter uma máquina de café na sua empresa. A VEX lhe oferece uma máquina 15 dias para poder perceber a diferença e ter um café mais gostoso a toda hora. VEX! VEX! VEX!